Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Porquê será? Porquê será? Porquê será? Discúlpido vai casar, vai defender, vai defender vai defender se quer ser Não pode aparecer Vai ser venha, foi venha com o meu Dá um abraço não vai falar no vídeo ae o rio ae 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 parabéns ae ae eu não eu não pronta dá pra casar não é fechosa não é fechosa esse ponto é outra assim tá na vida do domingo tá com bem na vida ela fez de pegar a camina dela do meu neném tem que ter de novo mais uma comemoração não vai dar o dia pra ela pode esquecer o prato esse é o triunfante esse foi marido assistindo cada um onde é isso ai